Fala pessoal, gente olha isso aqui, o teclado meu simplesmente aqui do notebook está digitando sozinho pessoal, ele para um pouco depois volta a digitar sozinho novamente é um erro bastante chato que atrapalha aqui o nosso trabalho e eu vou te mostrar algumas dicas para você conseguir solucionar esse problema vamos lá então, primeiro é o seguinte, pressionar as teclas windows mais a letra i para você conseguir a página de configurações e aqui você clica em atualização e segurança Depois disso você vai procurar a opção solução de problemas, observa que continua digitando aqui ó, vou clicar no x aqui para continuar procura a opção solução de problemas, aqui achei solução de problemas, agora você vai clicar em solução de problemas adicionais logo aqui abaixo e aqui você vai procurar a opção teclado está no final aqui ó, rola um pouco mais para baixo, clica e clica em executar solução de problemas, vai aparecer esse quadradinho aqui ó, ele vai buscar possíveis problemas para tentar conseguir resolver se te pedir algumas etapas você dá prosseguimento e quando terminar pode fechar aqui o quadradinho e verifica se esse problema foi solucionado já fez isso e mesmo assim o erro continua você vai fazer o seguinte agora, pressione as teclas windows mais x, nós vamos atualizar os drives clique em gerenciador de dispositivos e agora você vai procurar a opção teclado, está aqui abaixo também ó, clica e agora você vai clicar com o botão direito do mouse nessa opção aqui ó, clique em atualizar drive, clica nessa segunda opção, procurar drives no meu computador, essa segunda eu permiti uma lista de drives e aqui você seleciona e clica em avançar, observe que ele reinstalou o drive aqui com ele, vai pedir para você reiniciar, você reinicia o seu pc e verifica se finalmente esse problema foi solucionado, agora se você já fez isso e não resolveu, vamos lá, pode ser que a sua tecla esteja realmente com defeito esteja emperrada, para você saber faz o seguinte, aqui no seu navegador você vai nesse site aqui ó, eu vou deixar na descrição do vídeo tá, você vai lá e clica ele vai te direcionar esse site aqui do teste online, observa que eu vou começar a fazer o teste aqui e a tecla que eu pressionar vai ficar laranja e depois verde, observa aqui ó, ok, fica laranja e depois verde, se alguma tecla estiver emperrada vai ficar piscando na cor laranja, que é o meu caso aqui, observa que a tecla do pontinho aqui vai ficar piscando, isso significa que sua tecla está emperrada, está com defeito mesmo, isso é um problema físico do seu teclado, eu recomendo você fazer o seguinte, você pegar aqui um objeto tipo esse aqui, eu estou usando uma pinça, e passar aqui de volta da tecla que está com problema para tentar desemperrar, se não tiver nenhum objeto você pode fazer com o dedo mesmo, movimentos circulares em volta da tecla para tentar desemperrar, ou você pode levar nenhum técnico, ou trocar o seu teclado, enfim, mas eu recomendo fazer esse procedimento antes, qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários que como sempre eu te respondo, se esse vídeo foi útil para você, não importa nada, deixa seu like e também se inscreve no canal, até o próximo vídeo então, tchau tchau.